em inglês, vai sun e aí? mercury nice muito salto mercury saturn saturn neptun qual? venus venus olha, nem corrigi jupiter jupiter fica aqui jupiter fica esse mars esse earth esse lua ah, esse é lua em inglês vai sun e aí? mercury mercury nice muito salto mercury saturn neptun qual? venus 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 olha, nem corrigi jupiter 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 fica aqui jupiter fica esse mars esse lua o contrário do amor não é ódio é medo porque amor é trabalho constante organizado sutil sabe assim sorrateiro você não sabe que ele está rolando até que você chapter poris tchau 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 O que é isso?